Transcrição e Legendas Pedro R. 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 por esse lado. Aqui tem até uma terapia, né? Tem uma terapia, que essa terapia ela serve pra diversas coisas. Uma, rejuvelhecimento facial. Ah, é? Porque é de dentro pra fora. Quando você coloca, o ozônio vai começar a trabalhar na pele e vai começar a melhorar. Vamos começar já? A gente faz a entrevista fazendo? Vamos? Então, a gente... Olha, me conta aqui. Aqui? Eu ligo aqui, eu já liguei o gerador de ozônio. Agora eu vou mandar oxigênio. Tá, tem um barulhinho assim, gente. Então, o oxigênio sai daqui, ele entra no aparelho, ozoniza e ela tá recebendo... É, vem aqui também, eu tô sentindo o cheiro do ozônio, que é um cheiro diferente, não um gás. É, eu tô fazendo pra pele. Agora eu vou aumentar um pouco aqui e eu vou fazer pras ites da vida. Ah, ite, rinite, bronquite, sinusite. Isso, agora se eu aumentar mais um pouquinho... Nossa, fica mais... O cheiro fica bem mais intenso. É pro cabelo. Cabelo? Tá mais forte o cabelo. Agora vamos desligar. E faz um barulho maior. Vocês estão me ouvindo? Uhum, nós estamos. Ah, tá, porque fica um barulho bem alto. Então, eu fiz aqui... E é pouco tempo assim? Pouco tempo. Um, o ozônio vai entrar pelo pavilhão auricular e aqui, gente, nós sabemos que entre o osso e a pele, a musculatura, tem um vácuo. É nisso que o ozônio entra. Se você regula por uma situação, ele vai fazer o quê? Ele vai rejuvelhecer a pele. Ele vai pegar a célula, vai pegar a mitocôndria e vai dar aquela... Vai oxigenar essa mitocôndria. A nossa célula, ele tem o poder de entrar diretamente na nossa célula. Ele vai virar oxigênio na nossa célula. Tá. Na segunda... Então, combate os radicais livres. Sem dúvida. Tá. A segunda situação, as ites da vida. Aqui nos seios da face, quem tem problema de rinite, sinusite, já tirou uma radiografia e vê que aqui tá todo comprometido. Aqui, às vezes, até aqui em cima, né? Tem dor de cabeça e tudo. Com o ozônio, vai diluir isso de uma forma natural. De uma forma natural. Vai diluir e a pessoa vai começar a sentir, primeiro, esse cheiro prazeroso que você tá tendo. A gente fala que é um cheiro de relva. E depois, esse cheiro fica até na máscara, né? Eu já fiz algumas sessões de ozônio. Fica na máscara. Porque você vai inalando, né? Vai respirando e vem. E aquilo vai descendo. Agora, o que as mulheres adoram? O cabelo. Porque eu aumento um pouco a potência. O que vai acontecer? Ele vai pro couro cabeludo. Vai fortalecer o couro cabeludo pra deixar o cabelo mais vistoso. Tudo de dentro... Pra fora. Pra fora. Não adianta você passar vários cremes se o cabelo está fraco. Sim. Não adianta você passar vários cremes no rosto se a pele está envelhecida. Até mesmo a própria hidratação, né? Não adianta você cuidar tanto se você não ingere líquido o suficiente pra deixar com que tudo haja. Mais o ozônio. Tem vários cuidados, né? Porque se você não tomar água, a gente fala que é igual uma terra. Se a terra está seca, não adianta você plantar. Você tem que pôr água. O nosso corpo, ele é 70% de água. Então, você toma água, ele vai começar a melhorar, a melhorar, a melhorar. E onde nós vemos sobre a água? Na urina. Se você fizer xixi e tiver a cor de gasolina, corre pra geladeira e pega uma água fresquinha e começa a beber. Mas qual é a quantidade de água, Roger? A quantidade de água você vai ver na sua urina. Se ela começar a ficar translúcida, você fala, pô, tá legal. E é assim que a gente vai trabalhar. Vai equilibrando, né? Vai equilibrando. Agora o ozônio. Vamos voltar pra cá. Então, a gente fez aqui. Tem o tratamento de ozônio aqui no ouvido. Tem o tratamento de ozônio pra quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer. Inclusive, eu recomendo. Já fiz, é bom. Tem também aquele que é o ozônio, como que chama? Ele é? Retal. Retal. Ozônio retal. Aqui tá um exemplo. Polêmico, polêmico. Polêmico, meu Deus, polêmico. Vamos aumentar a polêmica. Eu faço uma vez por semana. Você faz toda semana? Toda semana. Gente, dá pra dar um close? Aqui, olha a mangueirinha. É isso aqui. Eu vou colocar minha mão aqui pra vocês verem. É minúsculo, tá? Sim. Aí... É. Então, o que a gente faz? Cadê a seringa? A seringa tá aqui. E, gente, não é o médico que coloca. Você mesmo pode colocar. Ele sai da sala. É. Então, sabe o que eu faço? Eu faço uma coisa mais simples. Vamos ligar? Vamos. Liguei. Aqui eu desconecto. Liguei o ozônio. Colocou aí. A gente coloca aqui, ó. Tô indo por dentro, gente. Tá começando. Aê. Dei uma carga de ozônio. O ozônio aqui dentro, ele fica durante cinco horas. Cinco horas? Cinco horas. O que eu faço? Eu pego isso daqui, eu coloco aqui. Eu tenho um envelope discreto. Tá. Eu chego pro paciente. Você dá pro paciente? Coloco no envelope. Vai pra sua casa. Lobato, vem cá, meu querido. Vem cá. Você sabe que eu te amo, né? Vem cá, Lobato. Faz dois. Faço. Dá um presente pra você levar pra sua casa. Ai, ai. Que medo. Não precisa ter medo, não. Sem medo. Tá, Lobato? Você tá de brincadeira. Gente, vocês soubessem o bem que isso aqui faz. Olha, um homem falando, hein? A gente já vai explicar, comprovado cientificamente, que ele anula todo e qualquer problema na próstata. Olha que maravilhoso. Homens de plantão que não querem fazer aquele exame que é obrigado a partir dos 40, né? Tão bobo, gente. Tão bobo aquele exame. Tão bobo. Vai lá, pô, acabou. Tá vendo? É isso aqui, ó. E como que você faz isso? Pelo menos eu faço assim. Eu sento no vaso sanitário, você introduz isso aqui no ânus e aqui você vai aos poucos injetando. Daí você deita na cama durante 20 minutos pra ele poder correr pelo seu organismo. Legal. Daí você fala, ó. Daí você fala, mas como que isso no ânus faz tanto efeito? Vamos lá. Primeiro é comprovado pela ciência que o nosso intestino e o nosso cérebro tem uma ligação muito grande. Eu atrevo a dizer que nós temos neurônios no intestino. Isso é um. Segundo, gente, vamos pra uma coisa extremamente simples. O trato digestório, que mudou. Era digestivo, agora virou digestório. Você ingere, você mastiga, aquilo desce, vai no estômago, faz o bolo estomacal, vai, absorve muito pouco no estômago. Daí aquilo desce nas funções intestinais com o bolo fecal. E aquilo vai sendo absorvido pelo alimento, vai sendo absorvido pelo intestino. O que sobra são as fezes. Por que eu falei tudo isso? Todo alimento que você come, ele é absorvido pelo intestino, grande parte. Se o intestino, pode dar risada. Se o intestino absorve, ele tem o poder de absorver nutrientes e mandar pra corrente sanguínea. A gente coloca o ozônio. Vai ser a mesma coisa. Você coloca o ozônio, o intestino vai absorver e vai mandando aquilo pra onde tem que ir. Eu tenho pacientes meus... Legal, porque, gente, pra você que tem intestino preso também. É maravilhoso. É fantástico pra você que tá sentindo que você se alimenta, come bem, bebe água, só que você fica cansado no final do dia, cansado. Isso daqui dá uma energia vital. Eu tenho dezenas de pacientes atletas. Que o atleta, ele faz o quê? Se ele faz o ozônio e ele vai pra academia, ele brinca, ele fala que ele tem quatro pulmões. Dois aqui, dois aqui. Diz que dá um poder tão grande de respiração e a gente sabe que em uma academia o que vale a respiração. Então, o ozônio, ele faz tudo isso. A gente pode ficar até amanhã falando do ozônio. Sim, falando dos benefícios do ozônio. Gostou, Lovato? O ozônio... O Edu tá fazendo... Tá, mas ele tá fazendo o ozônio local. Local. O local é o mesmo processo, só que ele é injetável. Isso. Falando rapidinho agora do óleo de ozônio... Ah, maravilhoso. O óleo de ozônio é assim, a pessoa está com uma dor. Você vai e você passa. É instantâneo. E uma coisa assim que é inacreditável. As pessoas que têm micose, tanto na unha... Mentira. Tanto na pele... Tem coisas que não curam a micose. Isso cura. Por quê? O ozônio, ele é bactericida e ele é fungicida. Ele mata bactérias e fulgios. Que quando você entra com o ozônio... Gente, tratamento de uma semana some. Pissoríase. Esse olhinho passando uma semana... Uma semana some. Pissoríase e... Pissoríase e aquelas inflamações que dão na pele... Tá. E micose. Você vai passando... Micose, some. De unha que demora tempo. De unha, de unha. Eu tenho um monte de paciente minha que são manicures, que elas pegam e vai, passa, olha... Três, quatro... Na primeira aplicação, começa a secar. Três, quatro, já some tudo. Fantástico. Maravilhoso. Ozônio é medicina do futuro. Que vem, vai usar. Eu tenho medo de viciar. É fino. É fino. Maravilhoso. Lobato, gente. Palmas pro Lobato, vai. Doutor Roger aqui no Temperando Papo. Falando sobre o ozônio pra você. Pra você que tiver mais dúvidas, entre em contato com ele através das redes sociais, por favor, Roger. Roger com 2G, acupuntura. Isso mesmo, gente. Roger Florencio. Ele que já vem aqui algumas vezes no Temperando Papo, sempre pra trazer algo muito bom pra sua família, medicina oriental. Aliás, é evolução, né? Sem dúvida. Chega de tanto remédio. Isso, gente. Bora lá, tá? Entrem nas redes sociais dele. Continue aqui com a gente no Temperando Papo. E agora, olhem o Lobato, que é a última vez que vocês vão ver ele com menos energia. Vai estar com muito mais energia, com fôlego de vida, né, Lobato? Nossa, vai ser uma loucura. Lobato e banda Temperando o Tom. Tchau. 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 Obrigado.